A CIDADE NO BRASIL Não, não posso Ela não está Ela cansou de esperar e foi para o escritório Oh, meu Deus Atrasei por causa dos trens que houve um problema lá Realmente não me interessa o que aconteça ou o que deixa de acontecer com você Dê essa explicação para a Luísa Não parece Não parece o quê? Quando você quiser saber alguma coisa a meu respeito Pergunte para mim mesmo, não se acanhe E nem precisa ir tão longe para perguntar para o Soró Bom dia, Dora Bruna Sobre a frágua veio a lua Com seus babados de venda O menino mira, mira O menino está mirando No ar súbito, como ouvido, a lua move seus braços E mostra o lúbrico e fura os seios de duro estranho Foge, lua, 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 lua Foge, lua, lua, lua Foge, lua, lua, lua Foge, lua, lua, lua Se viessem os ciganos Por teu coração variam Anéis e colares brancos Ou foge, lua, lua, lua Quando vieram os ciganos Te acharam, sou a bigorna Com seus olhos fechados Foge, lua, lua, lua Fechasse os seus cavalos Deixa-me, filho, não pises O meu alvor engomado Deixa-me, filho, não pises O meu alvor engomado Deixa-me, filho, não pises O meu alvor engomado Vinha perto o cavaleiro O tambor do chão tocando E dentro da frágua O menino Tem seus olhinhos fechados Pelo olival, bronze, sonho Se viessem os ciganos As cabeças para cima E os olhos entre encerrados Foge, lua, lua, lua Foge, lua, lua, lua Foge, lua, lua, lua Foge, lua, lua, lua E dentro da frágua Choram Tanto gritos Os ciganos O ar da noite Vela, vela O ar da noite Está velando Ai, como canta a coruja Ai, como canta no galho Através do céu a lua Vai o menino levando Ai, como canta a coruja Ai, como canta no galho Através do céu a lua Vai o menino levando Ai, como canta a coruja Ai, como canta no galho Através do céu a lua Vai o menino levando Foge, lua, lua, lua Foge, lua, lua, lua Quase lua, lua, lua Ainda aí? É, acho que hoje não é meu dia de sorte Será que não é mesmo? Quer uma carona? Bom, se não for pedir muito Entra aí Isso aqui não é o meu dia de sorte Olha, o que você vai fazer? Eu já estou fazendo Eu já estou fazendo Eu já estou fazendo Eu já estou fazendo